Finalmente os bancões começaram a oferecer boas opções de investimento para os seus clientes. E o motivo disso está acontecendo é bem simples, eles querem recuperar os clientes que eles perderam nos últimos anos para os bancos digitais. E nesse vídeo eu quero te mostrar as excelentes opções de LCI e LCA que estão disponíveis nos top 5 bancos aqui do Brasil, que são o Banco do Brasil, a Caixa, o Itaú, o Santander e o Bradesco. Então para entender tudo sobre esse investimento e não perder essa oportunidade de investir em bons ativos desses grandes bancos, assista esse vídeo até o final. Fala aí meus amigos, meu nome é Gabriel Barbosa, bem-vindos novamente ao canal do Amigo Empreendedor. E antes de falar sobre as LCIs e LCA's, eu quero te falar sobre uma oportunidade de investimento em renda fixa que está sendo fornecido pela Alligator. A Alligator é a patrocinadora oficial aqui do canal Amigo Empreendedor. Para quem não conhece, a Alligator é uma empresa que permite que você faça um aluguel de um iPhone através de um plano de assinatura. O mais legal é que além desse plano de assinaturas, eles também têm um investimento em renda fixa que permite que você invista na marca em troca de rendimentos. É basicamente igual acontece com CDB ou até mesmo com LCI e LCA. Mas só para vocês se familiarizarem, esse título se chama CCB, Cédula de Crédito Bancária. E nesse momento, esse CCB está pagando um pouco mais de 20% ao ano. Mas pode ficar em paz que eu ainda vou fazer um vídeo completo explicando sobre a Alligator. Mas caso você queira mais informações, é só você clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição ou no link que vai estar no primeiro comentário fixado. E agora que eu já dei o recado, bora para o conteúdo. E meus amigos, o vídeo de hoje vai sendo um formato um pouco diferente. Então depois de assistir, eu queria saber se vocês gostaram desse novo formato ou se vocês preferem um formato antigo. Então para começar a falar dos LCI e LCA, eu quero levar vocês para a tela do meu computador. Então vamos lá, para a gente começar a falar de LCI e LCA, primeiro eu acho muito importante você entender o que é o LCI e o que é o LCA. Então só para ficar bem claro, LCI quer dizer Letra de Crédito Imobiliário e LCA quer dizer Letra de Crédito para o Agronegócio. Tá Gabriel, mas como é que funciona? As instituições emitem esses títulos de investimento para que pessoas como eu e você possamos emprestar o nosso dinheiro em troca de rentabilidade. Ou seja, o banco pega dinheiro emprestado com a gente para poder emprestar para outras pessoas. Só que nesse caso, o dinheiro arrecadado só pode ser investido no setor imobiliário, no caso da LCA, ou no setor de agronegócio, como é o caso da LCI. E como esses são setores no qual o país tem um olhar estratégico, eles são isentos de imposto de renda, que na real é a principal vantagem desses títulos, porque tudo que rende nele vai para o teu bolso. E isso é um pouco diferente do CDB, por exemplo, que mesmo que você fique até o final do investimento, você vai ter que pagar o imposto de renda. Tá Gabriel, eu entendi o que é o LCI e o que é o LCA, mas o LCI e o LCA são investimentos seguros? E como você pode perceber aqui, sim, eles são investimentos bem seguros. Porque além deles serem oferecidos por bancos gigantescos, eles também têm a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, em até 250 mil reais por CPF. Então, caso aconteça alguma coisa com a instituição, como por exemplo, o Banco Quebrar, você está garantido em até 250 mil. Bom, então acho que você já entendeu o que é o LCI e o que é o LCA, e você já entendeu que eles são seguros. Mas agora vamos falar de oportunidade do LCI e LCA que a gente está encontrando no primeiro banco, que é o Banco do Brasil. No Banco do Brasil, você tem uma LCI e uma LCA que rende 92% do CDI. A liquidez diária dela acontece após 90 dias. Então, depois de 3 meses, você consegue sacar o seu dinheiro a qualquer momento. Antes disso, o seu dinheiro fica bloqueado e você não consegue mexer. O valor mínimo que você pode investir nessa aplicação é 500 reais. E o vencimento é de 3 anos. E só a título de curiosidade, essa LCI e essa LCA é equivalente a um CDB que rende 119% do CDI. Porém, no caso do Banco do Brasil, a gente tem um grande problema. E o problema é o seguinte, essas LCI e LCA são apenas para clientes estilo e private, que são clientes com perfil um pouco mais elevado. Para os demais clientes, só tem uma LCI que rende 75% do CDI. Vacilo, hein, Banco do Brasil? Mas vamos para uma segunda opção aqui que atende todo mundo, que no caso é uma LCA do Bradesco. Essa LCA rende 93% do CDI. A liquidez dela também é diária após 90 dias. O investimento mínimo para essa aplicação é de mil reais e o prazo de vencimento dela é de um ano. E essa LCA do Banco Bradesco é equivalente a um CDB que rende 116% do CDI. E antes de eu ir para o terceiro banco, eu quero te pedir de forma rápida para você deixar o seu like, que é muito importante para esse conteúdo chegar em pessoas que têm interesse nesse tipo de assunto. E também quero te pedir para se inscrever no canal, porque toda semana a gente tem dois vídeos novos. E também lembra de ativar ali o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que está por vir, beleza? E agora vamos para o investimento do terceiro banco, que no caso é uma LCI do Banco Caixa. Essa LCI rende de 94% a 98% do CDI. E como deixei escrito aqui, isso varia de acordo com o valor que você vai aportar nesse investimento. A liquidez dessa LCI do Banco Caixa também é diária após 90 dias. O investimento mínimo é mil reais e o vencimento dela é em três anos. E essa LCI do Banco Caixa é equivalente a um CDB que rende de 121% a 125% do CDI. A quarta opção é o LCA do Banco Itaú. Essa LCA rende 93% do CDI. Como todas as outras, a liquidez dela também é diária após 90 dias. Porém, o investimento mínimo dela é de 5 mil reais. E o vencimento pode variar de seis meses a dois anos. Isso vai depender do que você tem ali de interesse. E a título de curiosidade, essa LCA é equivalente a um CDB que rende 120% do CDI. A quinta opção é a LCA promocional do Banco Santander. Essa LCA tá rendendo 93% do CDI. E o vencimento também acontece em um ano. Ou seja, quando vence ali o título, o dinheiro já é resgatado automaticamente pra sua conta. E só pra vocês saberem, essa LCA é equivalente a um CDB que rende 112% do CDI. E aí tem uma pergunta que eu recebo pra caramba. Gabriel, LCI e LCA é um bom investimento pra reserva de emergência? E na minha opinião é mais ou menos. Como eu coloquei aqui, é importante que a sua reserva de emergência esteja num investimento que tenha liquidez diária logo de imediato, como é no caso do CDB, por exemplo. Mas caso você queira aproveitar essa oportunidade, você pode pegar 50% da sua reserva de emergência e colocar num CDB de liquidez diária e os outros 50% colocar numa LCI ou numa LCA dos bancos que a gente citou aqui. Mas pelo amor de Deus, coloca numa LCI ou numa LCA que tenha liquidez após 90 dias. Não vai me colocar na LCA ali do Banco Santander que só vai poder resgatar o valor depois de um ano. E como eu coloquei aqui, após 90 dias você pode migrar toda a sua reserva de emergência pra LCI ou LCA escolhida. Detalhe, tá? Essa não é uma opção que particularmente eu uso. Eu prefiro deixar metade da minha reserva de emergência num CDB de liquidez diária e a outra metade no Tesouro Selic. Mas caso você queira, você também pode fazer essa opção, tá bom? Mas agora eu quero saber de você. Você já investiu ou planeja investir em alguma dessas LCI ou LCA? Deixa aí nos comentários. Detalhe, eu quero aproveitar que você assistiu até aqui e quero te dar dois presentes. O primeiro é o meu e-book gratuito sobre organização financeira. E o segundo é o PDF dessa aula, caso você queira dar uma revisada depois. Também quero te lembrar que aqui na descrição você vai encontrar o link pra fila de espera da minha mentoria de organização financeira. E caso você queira criar uma proximidade maior e queira se conectar comigo aqui abaixo na descrição, você também vai encontrar o meu canal do Telegram e o meu Instagram. Então, meu amigo, eu espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo. Até a próxima. Fui! Fui!